No vídeo de hoje, a gente vai jogar o capítulo Viagem de Carona por Norwood do jogo Fears to Fathom. Deixa eu explicar isso melhor. Fears to Fathom é dividido em vários episódios, e cada episódio você vai jogar uma história de terror diferente. Só que o que todas essas histórias têm em comum? É que elas são baseadas em fatos reais. Ou seja, o que a gente vai jogar aqui agora, aconteceu na vida real. Ô, masqueira, mas é hoje que o pesadelo vem na hora de dormir. Mas antes de começar esse vídeo, é com muito prazer que eu anuncio que ele está sendo patrocinado pelo Yarraha. O Yarraha é uma plataforma pra você poder criar e publicar os seus próprios jogos. E o melhor de tudo, você não precisa ter nenhum conhecimento, nem programação, nem criação de servidores. É só você usar os componentes e os recursos inteligentes do próprio Yarraha Studios pra começar a criar o seu jogo dos sonhos. Existem cerca de um milhão de recursos diferentes que você pode aplicar no seu jogo pra deixar ele exatamente do jeito que você quer. Vou te dar um exemplo agora. Fingamos que você queira adicionar um inimigo no seu jogo. É só você ir no Yarraha Studio e procurar por um modelo que você acha interessante. No caso, eu gostei desse cara com a metranca sinistra. E aí eu venho e aplico ele dentro do jogo. Eu posiciono mais ou menos onde eu quero que ele fique dentro do game. Rapidamente seto ele para ser um monstro, ou seja, um inimigo. Posso escolher a quantidade de vida que ele vai ter, quanto de ataque e defesa com apenas alguns cliques. Além de poder escolher o padrão de movimento do personagem e em que distância ele vai conseguir notar o nosso herói. E pronto, com apenas alguns cliques a gente já tem o nosso inimigo dentro do nosso jogo. Vai começar então a porrada aí. E é claro que o Yarraha também é uma plataforma multiplayer. Você pode convidar os seus amigos para se juntar a você. Eles podem jogar o seu jogo. Você pode jogar o jogo feito por eles. E é claro, vocês também podem jogar juntos ao mesmo tempo. Fora que é uma grande oportunidade para você poder fazer novos amigos dentro da plataforma. E é muito importante você também seguir o Yarraha nas redes sociais. Eles têm um canal na Twitch e um canal aqui no YouTube. Nessas plataformas eles estão constantemente ajudando os criadores, fazendo lives e vídeos. Ensinando um pouco mais sobre a plataforma e como você pode desenvolver os seus jogos. Então não perde tempo. Baixe agora o Yarraha no primeiro link na descrição desse vídeo de forma totalmente gratuita. E comece a desenvolver o seu jogo dos sonhos ou eventos virtuais também de forma totalmente gratuita. Yarraha, muito obrigado pelo seu patrocínio e vamos que vamos para o vídeo de hoje. 16 de junho Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Tenho mais de 21 agora. Eu ainda me lembro disso claramente de tanto medo que eu senti. No início, eu estava um pouco excitante de escrever isso para a internet. Mas colocando para fora, talvez possa ajudar. Mesmo que apenas um pouco. Eu era uma daquelas pessoas que amava convenções de jogos. Eu ia para todas as convenções que eu tinha a chance de ir. E às vezes, até conhecer alguns dos meus amigos virtuais. Mesmo que meus pais nem sempre ficavam felizes com a ideia de eu ir em rotas interestaduais. Mas uma passagem de avião seria muito cara. Essa convenção ocorreu tudo bem. E agora era o dia de dirigir de volta para casa. Mas quando eu comecei a dirigir, eu rapidamente percebi que o trânsito estava horrível. Eu resolvi pegar o caminho mais longo para evitar o trânsito. Burra! Burra! É nessas horas que o satanás age. Ah, velho. Olha a anta aí, gente. Olha a anta. Andando por uma estrada totalmente deserta. No meio da madrugada. Meu Deus do céu. Parece que tem fungo em cima do teto desse carro. Na verdade, parece que tem fungo pelo carro inteiro. Olha esses bagulho verde nojento. Essa mulher nunca foi num lavar jato, não? Mas de boa, rapaziada. De boa. Vamos só continuar dirigindo aqui pelas ruas de Silent Hill. Opa! Parece que eu recebi uma mensagem de texto do meu pai. Aí se eu apertar ESC, eu consigo ter acesso às conversas que eu estava tendo no celular. No momento, a gente está tendo uma conversa com o nosso pai e com o tal de Aidan Williams. O Aidan parece ser um amigo meu e o meu pai... É o meu pai, né, pombas? E nas duas conversas, eu estou falando para eles que está muito trânsito e eu vou pegar uma estrada paralela. Ou seja, nas duas conversas, eu estou admitindo que eu sou uma tonta e que eu quero morrer. Perto da metade da viagem, percebi que estava com pouca gasolina. Deve ter sido os fungos que entrou dentro do tanque. Eita, meu pai mandou mais uma mensagem. Eu te disse para pegar aquele voo. Ó, Holly, vai ser tarde quando você chegar. Espero que esteja se sentindo bem. Sentindo bem, pai? Eu estou no meio do nada e sem gasolina no carro. Estou alascada. Opa, opa, opa. Cheguei no posto de gasolina. Deveria parar aqui? Com certeza não, mas com certeza eu também tenho que parar. Vou abastecer o caramba, rapaziada. Eita! Bati o carro, foi mal. Comprei minha carteira de motorista. Aonde, Carlos? Tem alguém aqui para abastecer o meu carro? Às quatro da manhã? Vamos entrar aqui nessa lojinha de conveniência, porque às vezes tem alguém aqui para poder atender a gente. Calma, calma. Não precisa se assustar que são só pessoas normais trabalhando. Opa, minha mãe me mandou mensagem também. Está todo mundo preocupado. E aí, amigão? Bela calvície, hein? E aí, tiozinho, beleza? Será que você pode me ajudar a abastecer o carro ali? Oi, eu gostaria de colocar 10 dólares na bomba 2. Você está indo em direção à ponte sozinha? Sim, por quê? Não são muitas pessoas que vão para lá nessa época do ano. É melhor tomar cuidado. O que você quer dizer com isso? Por que eu preciso tomar cuidado? Muita gente desaparece naquela área faz um século. Sério? Um século de pessoas desaparecendo e a polícia não fez nada até hoje? Você só pode estar de brincadeira comigo. E pessoas que foram procurar, elas nunca retornaram também. Habitantes dizem que o monstro de Norwood Valley cortou essas pessoas ao meio e penduraram elas nas árvores. Ah! Pode crer. É... Obrigado pela gasolina, viu, tiozinho? É cada história esdruxa que a gente ouve. E uma outra coisa. Se você ver uma mulher em um vestido branco, azul, pedindo carona... Não pare. Só pisa no acelerador o mais forte que conseguir. Mulher de branco no meio da estrada. Oh, meu Deus! Ah, eu acho que eu não durmo mesmo. Quem é ela? Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro na noite do baile. Independentemente, ela está atrás de sangue. Em qualquer situação, nunca. Nunca, sob nenhuma circunstância, aceite dar uma carona pra ninguém. Aquelas pessoas lá na estrada com seus dedões pra cima, não são o que você pensa, senhora. Eles apenas não são. Ah, obrigado pela informação. Só não deixaram eu ficar aqui até amanhã cedo, não? Eu que não vou querer me aventurar por essa estrada... Quem que era o cara da van? Por que que passou uma vanzinha safada? Enfim, minha mãe me mandou uma mensagem. Holly? Sim, mãe? Eu não sei se você vai achar alguma loja a essa hora, mas nós estamos sem comida de cachorro. Você poderia trazer alguma coisa pra Milo? Eu vou te pagar. Será que a gente consegue encontrar comida de cachorro aqui nessa renda? Eu já tô num cagaste de acabar sendo brutalmente assassinada. Eu ainda tenho que ficar preocupando no meio da madrugada e ficar comprando ração pra cachorro. É brincadeira. Ração, ração, ração. Não. Isso aqui só tem pinga. Opa, isso aqui é ração pra cachorro, hein? O total vai ser 5 dólares, senhora. Beleza, pagamos. Tamo com a nossa ração em mãos. Vamos voltar pro carro. Eu não quero voltar pro carro. Joga aqui dentro. Fecha o porta-malas. Então tá bom, então. Vamos embora, galera. Ração tá na mão. Tanque cheio. É só eu não parar por nada. Estando na estrada, você percebe uma coisa. Monstros realmente existem. O quê? O que você quer dizer com isso, moça? E todos eles se parecem muito com você ou eu. Eita, minha mãe mandou mais uma mensagem. Ah, véio, não me dá sossego. Véio, o farol parou de funcionar. Eu tô na mais completa escuridão. Não, mentira. Voltou a funcionar, graças a Deus. Mano, vai dar ruim, não vai? A qualquer momento vai dar ruim nessa estrada. A mulher de branco vai aparecer. Algum doido vai me pedir carona. Eu vou ter que aceitar. Ô, meu Deus, isso aí é agora que eu morro. Não, o farol parou de funcionar. Ai, meu Deus, tem um carro aqui na frente. Tem um carro bem aqui na minha frente. Uh, veio. Olha ali. O que eu faço, mano? O que eu faço? Será que eu tenho que ultrapassar ele? Vambora, ó. Need for speed. Oi, o homem deixou pra trás. Comi poeira, rapaziada. Que isso, mano? A tela tá chuviscando. Isso é chuva? Que isso? Eu tô vendo um palmo na minha frente, mas... Ah, chegamos na ponte que o cara falou, galera. É depois dessa ponte aqui que começam as tretas tudo. Tamo saindo da ponte, galera. Saímos e entramos na estrada de terra. A situação só pior pro nosso lado. Ô, meu Deus, o senhor não para de dirigir? Isso que é um jogo de terror ou um simulador de Uber? Eita, 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 eita. Olha o carro ali, galera, o carro ali. É lógico que o Jacu vai querer sair do carro pra dar uma olhada. Que isso, mano? É um carro desovado, velho. Com certeza mataram o dono dele. Mas só um tapado também. O que eu tô fazendo no meio da estrada de terra, no meio da madrugada? E a anta ainda para o carro? Tinha uma coisa muito estranha naquela noite. Eu vi dois grandes troncos bloqueando o caminho em frente. Ô, meu Deus do céu. Isso aqui tá com a cara de ser armadilha. Ô, Jason, você tá no meio dessas matas aí, né? Você vai meter o serrote na minha cabeça, que eu sei. Caraca! A mulher tá puxando um mamute de tronco de árvore. Ninguém me contou que eu tava jogando com a fisiculturista. Agora, puxa esse tronco pra cá. Pronto, caminho desbloqueado. Agora é só a gente dar um pouquinho de ré. O carro não pode ligar novamente. Ah, cê tá de brincadeira que o carro foi engastaiar agora. Sério mesmo? No meio da estrada de terra. No meio da madrugada. Pelo amor de Deus, viu? Foi assim que eu fiquei no meio do nada, sem telefone. Não estou dizendo que eu comecei a acreditar na baboseira que o funcionário do posto de gasolina disse. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não estava me sentindo um pouco inquieta. Não quero que isso soe como uma história de terror clichê, mas ao longo da minha vida me disseram pra não pegar carona com estranhos. Mas no momento, eu não tive escolha. Eu estava com medo de pensar quanto tempo demoraria pra alguém passar. Oh, meu Deus, a loura de branco. A loura de branco vai vir me matar a qualquer momento. Oh! Me dá carona aqui, pelo amor de Deus! Vamos educar do caramba! Ah, véi, são quase 11 horas da noite. Por favor, aparece um carro. De preferência um carro que não seja um assassino. Tá aparecendo, galera, tá aparecendo. Graças a Deus. Não para não. Para, 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 para! Parou! Ele parou! Nossa senhora! Muito obrigado, meu senhor! Só não tem uma faca aí dentro do carro, não, né? Por favor, o senhor não tenha, não. Oh, mano! Esse não parece ser o tiozinho calvo que estava dentro da loja de conveniência do posto de gasolina? Você é a garota do posto de gasolina? Ah, é ele mesmo, rapaziada. Muito obrigada por parar. Não achei que ninguém iria parar por mim aqui. Você está tentando fazer aqui fora. Eu acho que meu carro morreu. Eu não posso ligar por ajuda. Não tem sinal de celular. Você acha que posso pegar carona com você? E para onde você está indo? Apenas para o ponto mais próximo, onde eu posso pedir ajuda. Entra aí. Muito obrigada. Poderia esperar um pouco só para eu ir pegar minhas coisas? Se apresse. Só joguei atrás e eu não vou ficar aqui por muito tempo. Bom, a vontade é de falar que esse cara é muito folgado, mas ele está me dando carona no meio da madrugada. Eu que não vou reclamar. Então vamos ver aqui. Abriu o porta-mala. Aí a gente pode pegar aqui as malas. E é claro, a ração de cachorro. Porque cachorro meu não fica passando fome. Joga as malas aqui dentro. Mais mala, um skate. Eu tinha um skate? Ué, da hora. Pronto, tiozinho, já peguei tudo. Finalmente. Agora entra rápido. Tá bom, tá bom. Mas bicho grosso, viu? Estou entrando. Oh, meu Deus do céu. Olha como é que esse cara me olha. Isso é uma péssima ideia, não é? Vamos embora, galera. Estamos aí. No meio da estrada. Com esse homem extremamente simpático. Um pouco grosso. Então, você não vai me dizer quem você é? Onde você tá indo? Caraca, eu posso falar que eu tô dirigindo pra casa. Eu posso falar que eu prefiro não dizer. Se estiver tudo bem. Bom, eu tô no meio da madrugada. Não é uma boa ideia eu dar informação demais. Mas, pô, o cara também tá me ajudando. Eu moro bem perto daqui. É mesmo? Nesse caso, eu não imaginaria você fazendo aquelas perguntas no posto de gasolina. Tudo bem. Eu não confiaria em mim também. Jason. Ah, você tá brincando que o nome do cara é Jason. O nome do cara é Jason. Você só pode estar de brincadeira comigo. O quê? Meu nome é Jason. É um prazer te conhecer, Jason. Você é bem soltudo de eu estar desse lado da cidade nesta noite. Preciso dizer. Você é uma jovem muito corajosa. O que isso quer dizer? Você tem alguma pista do que aconteceu com o seu carro ali atrás? É um carro velho. Eu não sei. Faz sentido porque ele tava todo cheio de mofo. É isso? Eu acho que sim. Então, o que você acha sobre o que ele te disse no posto de gasolina? Será que ele tá falando do atendente do lance das pessoas sumirem há mais de 100 anos? Já sei. Vou bancar o Free Calculista. Ele é muito engraçado. Nada demais. Interessante. Que papinho estranho desse calvo, hein? Idiota, diz isso pra qualquer pessoa viajando por aqui. Então, é verdade? O quê? O monstro? Vejamos. Eu nunca vi um monstro, mas tem algumas coisas. E eu creio que o seu carro morrendo foi uma delas. Escuta. Eu não quero só igual aquele imbecil, mas lembre-se disso. Você não incomoda eles e você não será incomodada. Eita preula, mas que papinho é esse? Olha, me desculpa por ter sido um babaca com você antes. Eu não sou uma das melhores pessoas. Nada de boa, meu senhor. É, se eu puder só ficar calado e prestar atenção na estrada. Depois de um pouco de bate-papo, ele me deixou em um hotel. Aparentemente, eles ofereceram assistência na beira da estrada. Além disso, eu precisava de um descanso. Tome cuidado. Tem pessoas de todos os tipos lá fora. Ele disse ameaçadoramente antes de ir embora. E lá se vai o homem. Falou, Jason. Vamos dar um abraço para o seu amigo Fred. Tá aí, galera. Chegamos no hotel. Pelo menos a gente pode ficar aqui até amanhecer. E aí, com o sol lá em cima, é mais seguro a gente consertar o nosso carro. Eita, minha mãe mandou mais mensagem. Não, na verdade, todo mundo me mandou mais mensagem. O Ada me mandou. Cara, onde você tá? Seu pai tá me ligando. E minha mãe tá começando a ficar preocupada e me perguntando onde é que eu tô. Jesus amado. Só tem lataria anciã nesse jogo, hein? Se eu raspar o dedo nesse carro, eu pego o tétano em três minutos. Vamos entrar aqui na recepção para poder pegar um quarto para a gente. E aí, meu bom senhor. O homem estava dando uma das sensações mais assustadoras possíveis. Pelo visto, todo mundo nesse jogo é calvo. Garotinha, precisa de um quarto para passar a noite? Garotinha, quem você tá chamando de garotinha, seu otário? Sim, eu só vou ficar aqui por algumas horas. 40 dólares, custo individual. Pagarem dinheiro apenas. Então tá bom, né? Usar uma tecnologia chamada cartão de crédito. Pra quê? Vamos pagar, então, 40 conto. Quarto número 9. Logo ali. Mas a gente pode conversar com ele sobre o carro. Por 90 dólares, o Tommy vai cuidar disso pra você na primeira hora da manhã. Ok, vamos pagar. A gente precisa consertar o carro também pra voltar pra casa. Ok. Vou falar com o Tommy pra você, então. Ah, e outra coisa. Tente não acordar os outros hóspedes. Eles podem não aceitar isso muito bem. Tá bom. Beleza. Nem um pouco bizarro. Acordar os hóspedes no meio da madrugada. O que esse cara acha que eu vou fazer? Ligar uma britadeira às 3 da manhã? Quarto 11. Quarto 10. Quarto 9. É esse aqui. Vambora. Estava bom e quente lá dentro. É certo que tinha um cheiro. Um cheiro forte que você sente em casas velhas. Olha pro naipi do quadro, velho. Alguns de vocês podem olhar pra um quadro desse e falar. Ah, é só o quadro de uma garota. Mas eu olho pra esse quadro e penso. Menina dos satanás. Ih, esqueci de botar um colchão na minha cama. Opa. Tem um jornal aqui debaixo da cadeira. Jesus amado. Que televisão de madeira é essa? 1.960. Minha vó era sensual. Aqui a gente tem um armário. Só dá uma cafungada aqui dentro. Minha rinite já começa a tacar. E aqui nós temos um banheiro. Ai! Ô, meu senhor. Não faz isso não, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo aqui? Eu que tive que estar te perguntando isso, meu animal. Eu sou o Tommy. Faço serviço de quarto aqui na pousada. A melhor parada aqui em Norwood. Realmente a melhor parada mesmo. A cardíaca. O que você tá fazendo aí dentro? Você sabe. Limpando. Coisas. O moço da recepção me deu esse quarto. Hehehehe. Cara, estranho, viu? Eu vou ter que pedir pra você ir lá fora pra que eu arrume o quarto. Ah, eu só vou pegar minhas coisas. Meu Deus do céu, mano. Qual que esse homem leva pra vala? Tá, então vamos lá, rapaziada. Pegar minhas coisas. Onde é que minhas coisas estão? Ah, estão bem aqui, galera. Tudo bem, então. Vamos pegar as minhas malas. E trazer aqui pra dentro do quarto. Ô, amigão. Você tá me assustando. Joga aqui dentro. Joga o skate, a ração. Coitado dos cachorros. Joguei essa ração tanto pra lá e pra cá que eles vão acabar comendo um gororoba. A Holly falou que ela queria tomar um energético. Então a gente pode pegar uma Coca-Cola. Chocolate. Refrigerante. E refrigerante energético. Vamos comprar esse. Parece que quando eu bebo ele, a minha velocidade de correr aumenta. Realmente eu tô conseguindo andar mais rápido. Mas é bem pouco, pra ser sincero. Ô, tiozinho. Dá pra dar o fora do meu quarto agora, pelo amor de Deus? Ah, ele botou o colchão pra mim. Ô, valeu, meu parceiro. Conversei com o Joey sobre a situação. O que tem de errado com essas pessoas? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. O que esse cara tá falando, bicho? Mas não se preocupe. É seguro aqui. Eu vou pegar seu carro. E também o telefone do quarto não está funcionando. Se precisar de alguma coisa, é só pedir na recepção. A gente está tentando consertar. Mas a gente não está tendo muitos hóspedes ultimamente. Amigo, você tá indo a quase a falência. Você tá rindo? Mas tenha uma boa noite. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Esse aqui é o banheiro, galera. Esse aqui é o banheiro. Tudo numa boa, né? Sem satanás. Sem tinhoso dentro do armário. Só um monte de ácaro e poeira. Eu posso dormir? Graças a Deus. Ah, mano, eu não gosto dessa visão, velho. Eu não gosto dessa visão. Nossa, velho. Olha a visão de deitar na cama. Opa. A tela tá ficando esquisita. Ela tá começando a ondular. Vou tomar assusto, não vou? Ah, tem um cara ali na janela. Chame de previsão. Mas tinha algo muito estranho sobre aquele lugar. Mano, 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 mano. Tinha um cara aqui. Oh, quem é o desgraçado? Você está perturbando a minha noite de sono. Vem aqui na minha janela de novo. A chinela não vai cantar. Como a gente ficou muito ansioso com essa abominação aparecer na janela. A gente vai ter que tomar uma xícara de café agora. Ô, tiozinho, não tem um café aí pra me animar, não? Ah, tem uma máquina de café bem do lado do quarto 4. Vamos comprar um aqui. E parece que esse café vai me ajudar a ficar acordado durante a noite. Eita! Pelo visto, não me ajudou a ficar acordado, não. Mano, o que tá acontecendo? Me drogaram. Não é possível. O café tava com alucinógeno. Caraca, mano, não dá pra controlar nada. É como se os movimentos estivessem todos invertidos. Ah, velho, eu preciso chegar no meu quarto. Aquele ali é meu quarto, não é? Meu pai tá me mandando uma mensagem. Pai, péssima hora pra você mandar uma mensagem. Liga pra polícia, pai. Quarto 8? Pera, calma. Quarto 9, então é esse. Nossa, mano. Ah, o que tá acontecendo? Botaram um cogumelo no meu café. Não é possível. Fecha a porta. Beleza, fechei. Eu consigo deitar, velho. Olha para as mensagens do celular. Eu não consigo ver nada. Parece que eu tô com 400 graus de miopia. Vai, quase lá, quase lá. Pro outro lado. Nossa, tá tudo invertido, galera. Deita. Nossa, consegui deitar. Mas eu não tô feliz com isso, não. Tem um cara ali, velho. O telefone tá tocando. E um cara apareceu ali. Será que eu atendo o telefone? Velho, tem um cara dentro do quarto. Eu fui sedada. Não tô conseguindo ver as coisas direito. Mas tem um cara dentro do quarto. Será que é uma boa ideia levantar? Ok. Ok. Mano, aparentemente não tem ninguém aqui. Será que tá dentro do banheiro? Tá alguém dentro do banheiro? Se estiver dando uma cagadona, solta um punzinho aí pra eu ouvir. Não, tem ninguém aqui, velho. O cara tá no armário, não tá? Rapaziada, a melhor ideia é a gente dar o fora daqui pela porta de entrada. Mas o tonto vai... Ai, caramba! Tava na cara que cê ia falar, mano. O maluco do céu pulou pra cima de mim do nada. Com a marvala da pinha que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu, tá? Pego no copo dali, não sai ali, meu, beba ali, meu, cai, velho. É... Olha lá, galera, o homem, ó. O homem escondendo dentro do armário. Eu acho que o lance é que ele não sabe que a gente sabe que ele tá aqui dentro. Será que ele quer me matar de surpresa? Eu tava dormindo, era só me matar de uma vez? Vamos tentar dar o fora daqui, galera. Vamos tentar dar o fora daqui. Abre a porta. Eu não me sentia segura indo lá fora. Como não, sua jegue? O cara tá aqui dentro. Como é que... Você vai ficar aqui deitado na cama igual uma tonta? Tá bom, essa mãe é burra também. Merece morrer. Será que eu consigo esconder debaixo da cama? Ó, dá pra me agachar. Não. Voltei pra cima da cama. Ô, meu Deus do céu. Não tem uma polícia pra me acudir, não? Posso ligar a TV, pelo menos? Ah, dá pra ligar a TV, pelo menos. Jesus amado. Que programa é esse? De 1960? É o super-homem, velho. Como assim? Pô, aí sim, hein? Ó, tiozinho. Você quer ficar aí dentro, mofando no meio desse monte de bolor putrefado desse armário, velho? O problema é seu. Eu vou assistir um super-homem deitado numa cama aconchegante aqui. A outra, irmão, sou. Opa. Parece que bateram na porta. Será que é meu salvador? Deixa eu desligar a TV. Aí eu posso abrir a porta, não fazer nada ou perguntar quem é. Quem é, lógico. É o de olho da recepção. Abra a porta. Tá bom, vamos abrir. E aí, ô Calvo, tudo bom? Eu não te disse especificadamente para não acordar ninguém aqui. Oxe, mas não acordei ninguém, não. Minha TV nem tava alta. Tem reclamações de que você está fazendo esses barulhos estranhos. Hã? Que barulho estranho? Quer que seja, só faça mais baixo, senhora. É por isso que seus olhos estão tão vermelhos? Ah, eu posso mencionar a máquina de café. O que ele vai fazer, mano? Eita. Você está brincando comigo? Nós não temos máquina de café aqui. Que com... Como assim, meu senhor? Eu acabei de... Do lado do quarto quarto tinha uma máquina de café. Meu senhor, eu não tô maluco. Ah, eu posso falar. Tá bem ali. Ok, ok. Eu tô cansado dessas pessoas malucas vindo pro hotel. Pela primeira vez, eu achei que a gente teria um hóspede sóbrio. Mas pelo visto, eu acho que eu sou maluco aqui. Calma aí, tiozinho. Pera aí, eu posso te mostrar a máquina de café? Me segue. Eu odeio meu trabalho. Ó, vamos lá, galera. Vamos levar o homem pra máquina de café. Segue aí, tiozinho. Ó, dá pra ir mais rápido, pelo amor de Deus. A minha avó andando num parque, quatro da tarde, de um domingo, de andador. É mais rápido que o senhor. Ah, não. Tá brincando, velho. Não, tá mentindo. Não, velho, não. A máquina de café sumiu, velho. Como é que alguém consegue transportar uma máquina de café tão rápido, meu senhor? Eu juro. Eu juro que tava aqui. Só volta pro seu quarto. Por algum motivo, seu comportamento começou a ficar estranho. Eu juro que tava bem aqui. Eu disse, volta agora. Ó, você não manda em mim, não, viu, careca? Tem alguns medicamentos aí no quarto que pode aliviar um pouco. Deu uma olhada na mesa em volta da televisão, tá? Que papo estranho. E por que que a porta desse porta-mala tá aberta do nada? Na frente do quarto, o quarto, onde tava a máquina de café. É uma história mal contada aqui. Cadê a porcaria dessa máquina de café, gente? Será que por eu ter saído do quarto, o assassino também foi embora? Mano, não dá pra saber, velho. E ele falou de um remédio. Será que é nessa gaveta? É, é aqui mesmo. Eu não sei se é uma boa ideia de tomar esse remédio. Não, eu tomei o remédio. Eu vou muito me lascar. Ah, ele precisa de água. Será que eu consigo pegar a água da pia? Ou sei lá, da privada? Por que não? Ó, tem uma pia aqui. Beleza, deu certo. Opa. E não é que o remédio parece ter surtido efeito mesmo? O olho vermelho sumiu, galera. Tá tudo numa boa agora. E a porta do armário abriu de novo. Não tem mais ninguém aqui. Ok. Vocês viram um flash? Viram um flash da janela? Mano, será que o cara ainda tá me perseguindo? O cara ali, velho. Nossa. Corre pro armário. Fecha. Ai, eu consigo ver do lado de fora. O jogo consegue detectar minha voz. Se eu fizer barulho demais no microfone, ele vai me pegar. Ô, seu trouxa. Eu não tenho medo de você, não, viu? Pode vir aqui que a janela vai cantar pro seu lado. Parece que o homem não vai entrar, não, hein? Epa. Tem alguém aí na porta, galera. Quem é? Por favor, abra a porta. Preciso de ajuda. Ah, é? O que você quer então, meu parceiro? Preciso de sua ajuda, por favor. Por favor, abra a porta. Qual que é a chance? Eu não vou fazer nada. Agora sim, mano. Agora eu vou pra dentro do armário. Mano, eu vou pro armário. Agora ele vai entrar. Eu sei que você tá aí. Não, não, não feche esse armário, mano. Ele continua batendo a porta. Ele continua batendo a porta. Aí eu posso falar, por favor, saia ou abrir a porta. Por favor, saia. Eu só preciso conversar com você. Eu juro que não sou um policial. Meu irmão, a única pessoa que abriria a porta nesse exato momento seria justamente policial. Por favor, vai embora ou eu vou chamar a polícia. Mano! Ele tá batendo a porta. Ele vai arrombar. Ele vai arrombar. Ele vai destruir a porta. Não! Acho que eu falei demais. Olha lá, galera, olha lá, galera. Olha o doidão ali fora, mano. Ele tá querendo entrar. Ui! Lá vem o homem. Lá vem o homem, galera. Lá vem o homem. Fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.